Essa é a tropa do 7LC A cada segundo Ou a tijolada do grano Vocês estão na casa da morena Liguei falando também Pra gostar do sonato de quebra Hoje o destino é direto lá na zona sul Pra ver parte desse com o bumbum Ela gosta porque eu sou a favela Eu estou fazлись Ela vem me dando um sentadão Só acerca do can서 que vai te abordar no chão Então vem me dando um sentadão Doida pra me dar só pra te ouvir a gangue Ela vem me dando um sentadão Se acerca do canso que vai te abordar no chão Então vem me dando um sentadão Hoje tem AFT na casa das piras O DidiDi vai botar sorte, sacanagem 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 Caiu, aí Thavim, para, para o beat, ligado Ô Didi, para o ponto, olha a laço, olha ali, olha a ela Ela mora, ela mora na casa da frente Uma santinha nem curte favela Salfadinha do bumbo potente Essa noite eu vou fuder com ela É pla, 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 pla Deixa qual é bom Te apresento meu meu pedido Vem comigo no lado da madruga Só segura na minha cintura Tô sem cap, trajado de lupa Peraí, peraí, sério, não vai dar não Eu sou sede Então, então, então Então desce da minha garota É pla, 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 pla Deixa qual é bom Te apresento meu 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 pedido Vem comigo, vilão da madruga Só segura na minha cintura Você quer que trajado de lupa O Didi Caio deu o papo que vai comer a xerega Porque eu sei que você gosta e aqui só tem mina perversa Pode vim com a troca Porque aqui só tem bandido mau Que vai comer sua xerega E depois A onda já bateu As faixas rosa na visão Pra jogar pro Didi Caio A onda já bateu As faixas rosa na visão Pra jogar pro Didi Caio Pra jogar pro Didi Caio A onda já bateu As faixas rosa na visão Pra jogar pro Didi Caio Didi Caio Bata Checo Bata Checo Bata Checa no chão Pra jogar pro Didi Caio Bata Checa no chão Quando o P.H. Checa no Youtube Fudeu